Eu vou fazer um buraco na cabeça, está entendendo? Eu acho que fiquei com tanto medo da ideia de atirar em mim mesmo que pulei em defesa própria. Tenha calma, saudade. Isso é normal quando estamos em serviço. Tome, fome um cigarro. Quer tomar uma boa dose de uísque? Ah, quero um cigarro. Ah, eu também quero. Dez minutos. Levantem-se. Levantem-se. Preparam-se. William. Sim? Com licença, por favor. Eu sei que é veterano nisso. Mas só para refrescar a memória, veja como se faz. Encaixe isto aqui em cima. Assim, ó. Agarre-se nisto até deixar o avião. Quando eu disser de pé na porta, fique na fila atrás de mim. E quando eu pular, você pula.